Pensar positivo tem se tornado cada vez mais desafiador nos dias de hoje, mas eu tenho uma pergunta. Você passa a maior parte do seu tempo tendo pensamentos positivos ou negativos? E seja ciente de que eles podem melhorar drasticamente a qualidade da sua vida. E nesse vídeo, eu irei abordar sobre as principais vantagens e benefícios de implantá-los ao seu dia a dia. Aqui estão os tópicos que serão abordados. Primeiro, afinal, o que é pensamento positivo? Segundo, benefícios de pensar positivo para a saúde. Terceiro, benefícios de pensar positivo para a performance. Então, vamos começar. Afinal, o que é pensamento positivo? Nada mais é do que ter uma atitude mental de que as coisas terão os melhores resultados possíveis. Em outras palavras, é o ato de esperar que algo bom aconteça seja lá qual for a situação em que esteja passando. Uma mente positiva tem convicção de que tudo terminará bem no futuro. E isso influencia diretamente em como se lida com as adversidades no agora. Apesar do pensamento positivo ser um grande aliado, só praticá-lo não garante que tenha de fato um resultado positivo. Se você espera de forma passiva que as coisas melhorem por si mesmas, como um milagre divino, quero dizer que não é bem assim que funciona. Deixe-me explicar. Além de ter o pensamento positivo de que vai dar certo, é necessário que faça por onde. Porque os resultados que você obtém na vida são determinados pelas suas ações. E suas ações são determinadas pelos seus pensamentos. Logo, se seus pensamentos são positivos, é bem provável que suas ações gerem de fato um resultado positivo. Sabe aquela voz interna na qual conversa com você a todo momento? Sim, essa mesma que está perguntando aí dentro. Que voz? Essa é a sua intuição. A sua companheira e conselheira de todas as horas. Ela está sempre te protegendo, entre aspas, contra tudo aquilo que te oferece um certo risco. Mas o fato é que a mesma pode estar mais atrapalhando do que ajudando. Pois tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer é porque seguimos a nossa intuição em algum momento. Se você já pulou de bugjump, sabe que enquanto seus pés estão firmes no chão, a sua atitude mental é estar tranquila. Porém, depois que estiver nos 20 primeiros metros do chão, começa a se questionar se essa foi realmente uma boa ideia. Já nos 50 metros, tem absolutamente certeza de que nunca mais fará isso novamente. Sua voz interna nesse momento está dizendo É isso, essa corda vai arrebentar e eu vou morrer. Depois de ter passado por muito medo e adrenalina, seus pés tocam novamente o chão e sua voz interna diz É, até que não foi tão ruim assim, né? Logo, a conclusão que chegamos é que muitas vezes a nossa intuição nos priva de obter sensações, resultados e experiências incríveis Pelo fato de nos travar e não seguirmos adiante em uma situação duvidosa Benefício de pensar positivo para a saúde A seguir, eu garanto que você irá se surpreender com alguns fatos a respeito dos benefícios da saúde que o pensamento positivo pode trazer O primeiro benefício é que aumenta a expectativa de vida Quem não quer viver por mais tempo? Hoje já sabemos que a expectativa de vida irá aumentar drasticamente nas próximas décadas Mas de que adianta viver por mais tempo se não for para ter uma vida feliz e saudável? Em um estudo foi avaliado um grupo de idosos com câncer em desenvolvimento Eles foram separados em dois grupos Os mais otimistas e os pessimistas O fato é que os otimistas tiveram 55% menos de chance de morrer durante o acompanhamento Que levou cerca de 15 anos para ser concluído Já a outra parte dos participantes, os pessimistas, acabaram morrendo em algum momento durante o processo Segundo benefício, aumenta a resistência ao resfriado Veja que dado interessante Um estudo teve como objetivo descobrir se havia alguma ligação entre otimismo e imunidade Segerström, idealizador do estudo, recrutou 124 estudantes de direito E pediu para que os mesmos respondessem a diversos questionários realmente desafiadores no decorrer de um ano Colocando eles constantemente em uma situação bem estressante O que ele descobriu foi que quando um participante expressava pensamentos positivos em relação à tarefa que estava sendo executada O seu sistema imunológico também era afetado positivamente através de suas células Por outro lado, a imunidade era afetada negativamente quando eles expressavam pensamentos negativos Como não consigo, é muito difícil ou não aguento mais Isso significa, de forma simples, que pensamentos negativos podem lhe tornar mais vulnerável a doenças Como o resfriado, por exemplo É óbvio que só pensar positivo não garante que terá uma saúde de ferro Existe uma série de outros fatores a serem considerados Mas quanto mais você puder fazer para aumentar a sua qualidade de vida, melhor, não é? Terceiro benefício Reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares Elas são responsáveis por matar mais de 350 mil pessoas por ano Dentre elas estão Infarto Insuficiência cardíaca E derrame Só a nível de curiosidade No mundo todo, essas doenças são responsáveis por 17,5 milhões de mortes por ano Como eu disse, pensar positivo não é o remédio que curará a humanidade desse problema Mas, uma série de pequenas atitudes, quando somadas, melhoram drasticamente sua qualidade de vida Sem contar que as pessoas positivas tendem a naturalmente desenvolverem hábitos saudáveis Que de forma secundária, ajudarão a melhorar sua saúde também Um estudo publicado no Circulation, um jornal da American Heart Association, liderada por Hillary Tindall Descobriu que os otimistas eram menos propensos do que os pessimistas de desenvolverem doença cardíaca coronária Um outro estudo ainda descobriu que indivíduos que tinham níveis mais elevados de otimismo Tiveram um risco 73% menor de insuficiência cardíaca em comparação com aqueles que eram pessimistas Esses números apontados nos estudos não devem ser ignorados Pois a situação é realmente muito séria e espero que você com essa simples atitude não faça parte dessa estatística Benefício número 4 Aumenta o controle sobre o estresse Situações estressantes fazem parte da vida de todas as pessoas Porém, vale ressaltar que Quem dá essa conotação de situação estressante é a própria pessoa Na maioria das vezes, o estresse sempre aparece devido a fatores externos No qual você se dá o direito de ficar estressado por ver somente o lado negativo da situação Você não tem controle das coisas que acontecem na sua vida Mas o que você pensa, sente e faz em relação a isso é responsabilidade completamente sua Quando se cria o hábito de ter pensamentos positivos sobre as coisas que ainda vão acontecer Ou que já aconteceram sem que pudesse prever, o estresse não se manifesta Se por exemplo, você estiver procurando emprego há algumas semanas e ainda não conseguiu Isso será uma oportunidade do estresse se manifestar Caso seja uma pessoa pessimista, é lógico Por outro lado, se tiver o pensamento positivo que É só uma questão de tempo para conseguir o emprego que desejo E que o melhor está por vir à medida em que eu continue buscando isso incansavelmente Pode ter certeza de que você não será afetado por esse vírus chamado estresse Pessoas positivas pensam na solução do problema e se comprometem em resolvê-los Pessoas pessimistas se vitimizam e creem que as coisas não podem ser mudadas E nada podem fazer quanto a isso Benefícios de pensar positivo para a performance Além dos benefícios para a saúde já citados anteriormente Há também os benefícios para a performance humana Veja a seguir Primeiro, você se torna uma pessoa mais resiliente Resiliência é a capacidade de superar as adversidades da vida E voltar ao estado anterior de equilíbrio Depois de passar por dificuldades ou traumas Transformando essas experiências negativas em aprendizados Ela te faz perceber que qualquer situação difícil Que está passando no momento é temporária e logo estará em uma posição muito melhor À medida em que se trabalha em prol disso Aqueles que têm resiliência tendem a ser mais preparados para emergências emocionais E abertos a aceitarem o que vem para eles com flexibilidade em vez de rigidez É ter o pensamento de que Os tempos estão difíceis, mas eu sei que eles irão melhorar Aqui cai bem uma antiga metáfora As pessoas resilientes são como um bambu em um furacão Se enverga, mas não quebra Ou mesmo que ainda se sintam quebrados Eles sabem lá no fundo que não ficarão quebrados para sempre E logo se reconstruirão novamente Segundo benefício Você consegue romper a barreira dos seus limites Todos nós temos um certo limite físico e mental Porém o físico é alcançado primeiro Pois apesar de seus músculos estarem cansados Quem dá as ordens é a mente E só depois que atingir o limite dela Pode-se dizer que o indivíduo deu tudo de si E isso só é alcançado se os pensamentos sobre a tarefa a ser executada Foram os mais otimistas e encorajadores possíveis Por exemplo, você já tentou escrever um ebook ou um texto super extenso? Se sim, já percebeu que muitas vezes havia momentos em que não estava muito a fim de escrever Apesar de saber o que deve ser feito? Pois é Você não para de escrever um texto só quando sua mão começa a doer Pode até parar Mas por apenas alguns segundos O que de fato lhe faz parar é a mente Que nesse momento está quase explodindo Chegando ao limite mental A mente, apesar de poderosa, é também muito preguiçosa Ela tenta te sabotar de todas as maneiras Para que você vá relaxar Ou fazer algo que exija menos esforço O fato é que quando alguém mantém um forte sentimento positivo De que irá terminar aquela tarefa custe o que custar Ele realmente terminará É necessário cultivar esse hábito Você precisa fazer isso para você mesmo Se quiser tirar os melhores resultados De suas habilidades e do seu potencial humano Terceiro benefício Você se torna mais autoconfiante Com pensamentos e atitudes positivas Você experimenta fortes sentimentos de felicidade e entusiasmo Isso naturalmente traz um brilho nos olhos Que transborda para fora do seu corpo e influencia outras pessoas As atitudes passam a ser mais firmes Sua voz se torna mais contagiante Sua linguagem corporal se torna convincente A forma que você anda Como trata as pessoas E isso tudo será apenas um reflexo da sua autoconfiança Que foi intensificada através do seu otimismo A partir daí as coisas começarão a acontecer na sua vida De uma maneira extraordinária A sua energia será renovada a cada dia Pois as pessoas que foram contagiadas Se sentem na obrigação de retribuir O sentimento que você já fez sentir Bom, então é isso Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado Se ajudou Deixe aqui a sua avaliação Deixe um curtir Deixe um comentário também Para a gente saber o que você está achando desses vídeos E fique atento para o próximo Um grande abraço para você E até a próxima E até a próxima